O chafariz aqui na vazante Essa é a homenagem que a funerária promovia e presta nesse momento de despedida e adeus A pedida da família Vamos tocar duas músicas A pedida da família A morte do vaqueiro E Chora Safoninha A pedida da família a gente vai Tocando essas duas músicas até o cemitério E lá no final do cemitério Vamos tocar Amigo para sempre Vou prestar essa homenagem ao seu Zé Cajueiro como é conhecido Ele que gostava da alegria Ele gostava da festa Sempre que No adversário dele ele fazia a comemoração Chamava os amigos Fazia aquela festa Eu sempre participava Fazendo a homenagem para o seu Zé Cajueiro Um amigo que vai deixar saudade Seu Zé Cajueiro Teve oito filhos Criou quatro Seu Zé Cajueiro Vai deixar saudade Uma pessoa querida Uma pessoa do bem Quem teve o prazer de conhecer o seu Zé Cajueiro Sabia A alegria e a simplicidade de pessoa Que ele era aqui na vazade A homenagem é da funerária Plano V É distante Daremos início Agradecendo a todos os amigos Familiar que estão nesse momento De despedido E adeus A morte do vaqueiro A morte do vaqueiro Não venha mais apoiar Não venha mais